E aí povo, tudo alesadinho que trazendo para vocês mais um vídeo do VX2, então vamos lá, atualização gratuita, obviamente, antes da DLC, hoje é dia 17, ela lançou ontem à noite e basicamente amanhã dia 18 deve estar lançando a DLC em si. Entrei no game a princípio e não sei basicamente o que está ocorrendo aqui, só tive essa introdução ali, já direto conversando com o Trunks, então eu já gravo com vocês, vamos dar uma olhadinha no conteúdo, até porque tem bastante gente que assiste que não tem acesso ao VX2 e acompanha o conteúdo em si para ver como é que é. Bom, agradeço por ter vindo, eu quero discutir um assunto com você, então vamos lá Trunks, discuta. Ah, temos pens... temos pensando? Tá, em pedir ao Shenlong para trazer alguém com um poder imenso para Cotton City, hum, mas não fazemos ideia de quem trazer. Falei com a Suprema Sandrinha do Tempo e o antigo Kaiô, o Sr. Dai Kaiô. Tá, eles recomendaram ver a opinião dos patrulheiros do tempo. Por isso que eu estou pedindo para todo mundo votar aqui na recepção. Tá. Mano, eu fico o pé da vida quando eu estou gravando um negócio e fica pulando notificação. Mano, é não, comandante. Fico pulando notificação na tela, mas vamos lá. Ainda mais que cobra a legenda. Depois de contabilizar os votos, vamos pedir para o Shenlong trazer a pessoa mais votada para cá. Tá. Tá. Pera lá que isso é importante. Pensa assim. Mano, trazer para Cotton City para quê? Vai trazer para quê? O que que esse guerreiro vai fazer em Cotton City? Porque, tipo, ah, vai ser um mestre. Mano, puxa alguém que não tem. Ah, vai, tipo, o cara ficar parado ali sem fazer merda nenhuma. Foda-se. Entendem? Então, tipo, tem que saber o que, o porquê, né? Mas, enfim, eles vão trazer para cá. Vamos lá. Qualquer um pode votar, mas nós estamos pedindo para o voto ser feito até o fim do prazo. Na verdade, eu me surpreendi com a resposta quando falei com os habitantes de Cotton City. Todo mundo parece ter várias ideias sobre quem deve ganhar. Você pode votar aqui, se quiser participar. Vai em frente. Tá. Ah, talvez tenhamos outras votações no futuro. Por isso, aguardo a sua votação e a de todo mundo também. Tá. Agradeço por ouvir. E que venha seu melhor candidato. Tá uma competição essa merda. Votação em Cotton City. Adicionamos um novo recurso de votação em Cotton City. Vá até a recepção de votação para ver detalhes e a duração da votação e para votar. Após o término da votação e a contagem dos resultados, o conteúdo que tiver recebido a maioria dos votos ficará acessível em uma atualização futura. Holy shit! Mas tudo bem. Santa merda. Vamos lá, mano. Tá. Vou ler de novo. Após o término da votação e a contagem dos resultados, o conteúdo que tiver recebido a maioria dos votos ficará acessível em uma atualização futura. Vamos colocar isso em palavras leigas para quem não entendeu. A princípio, é para ser o que eu vou falar para vocês agora. A gente vai lá e vota, sei lá, em tal personagem e ele vem para o game. E vem em atualização futura, ou seja, essa atualização muito se encaixa nos updates grátis, tá? Então, acredito que seja algo meio que para um geral. Cada votação dura um período durante o qual é possível votar. Se você quiser votar em algo, faça isso antes que o prazo termine. Além disso, saiba que só é possível votar uma vez por tópico. Note que não é possível votar durante certos eventos, como eventos de treinamento e etc. Tá. Vocês estão vendo ali em cima a votação heróica, a votação de traje e a votação de mascote da Cápsula Corp. Ou da Corporação Cápsula, porque dá para falar em português também, porque é tudo ser feito. Cara, muito da hora isso aqui. Vocês lembram um tempo atrás que a Bandai comentou em uma live sobre não ter mais conteúdo pago? Olha, pago vai ter sim, cara. Eu duvido muito que eles vão tirar, né? Porém, se vocês forem parar para pensar do lado lógico, isso aqui permite ter continuação de conteúdo de forma grátis. Seria escolhido pela gente. O que eu acho que é bem interessante. Ação de servidores inovem se obtendo dados para votação. Estou jogando no meu Xbox antigo, espero que ele não trave, mano, porque o bagulho é louco. Tá, votação de herói, votação de traje e votação de mascote. Traje do Rito. Votação de herói, vamos lá. Votação aberta. Preparando o local de votação. Então, para traje ainda não tem. Fica a dica, hein? Vota no traje do Rito, hein? Vota no Rito. Vai. Rito para presidente. Vamos lá. E mascote também não. Votação aberta, então, para guerreiros. Votação de herói permite que os jogadores votem no herói que querem chamar para Cotton City. Você só pode votar uma vez. Então, analise bem suas opções enquanto a votação estiver aberta. É muito lógico, pessoal, que a gente tem que escolher entre os personagens, tá? Goku, pré-outra instinto. Caguei. Dispo. Da hora, mano. Da hora, véi. Dispo é um voto legal, hein? Quem votar no Dispo tá votando bem. Goku. Foda-se, cara. Sério. Já tem muito Goku no jogo. Bergamo. Cara, sinceramente, com vocês tá legal, mano. É um personagem da hora, mas deixa pra uma votação futura, cara. A 18, uma gracinha, como sempre. Mas, a 18 a gente já tem no game, cara. Pelo amor de Deus. Vota em quem não tá no jogo. O Dispo e o Bergamo seriam as melhores opções, na minha opinião. E eu vou de Dispo. Porque eu acho que, sim, é bem mais interessante o Dispo do que o resto, tá? Aqui a gente não tem ainda a votação aberta. Eu espero que tenha o Traje do Rito também ali, porque eu vou votar no Traje do Rito, tá? Sobre a questão, eu votei no Dispo, então. Você não pode votar porque você já votou, né? Meio óbvio. Mas, enfim. Vamos ver as descrições aqui. Koko, após despertar um poder inacreditável dentro de si, não importa como a luta seja intensa, ele permanece calmo e seu corpo responde aos ataques dos oponentes por instinto. Essa forma é muito mais poderosa que o Super Saiyan God Super Saiyan. Dispo, um membro da Tropa do Orgulho, ele se move tão rápido que até mesmo o Zenon não acompanha facilmente. Ele usa a velocidade para sobrepujar e desorientar os oponentes. Embora seja parecido com Bills e Champa, ele não tem nenhum parentesco com os dois. Mas a raça é muito semelhante, embora que ele é mais coelesco, né? Irmão de Basil e Lavender, e o mais velho do trio do Dangers, ele sabe como usar o poder dos oponentes contra eles mesmos. Eles mesmos, então, quanto mais forte o oponente, o mais forte esse guerreiro é. O que é uma premissa bem interessante para ele, né? Vegeta, Vegeta é da hora, mano. Vegeta também é um voto muito válido, o cara vota Vegeta, mano. Vegeta é para presidente. O príncipe dos Saiyajins, marido de Bulma e pai de Trunks e Bula. Ele vê a Goku como um rival e treina todos os dias na esperança de um dia tornar-se mais forte que o Goku. É uma descrição muito breve. Uma poderosa androide criada por Dr. Jiro para derrotar o Goku. Ela é casada com o Kuririn e com quem tem uma filha chamada Amaron. Ela é a irmã gêmea e mais velha do que o 17. E daí tem o Kakaroto ali de novo. Olha, eu votei no Dispo, tá? Tá aqui meu voto no Ikuru pra vocês. Tem o Bergamo e o Vegeta também que são bem interessantes. Olha, pessoal, isso aqui deve com certeza rolar de novo no futuro. Então vota, pessoal, no personagem que vocês mais quiserem por hora. Porque depois provavelmente vai ter outra votação pro Bergamo, outra pro Vegeta e tal. A gente consegue puxar os outros caras no futuro. Assim espero. Tá? Então meu voto tá aí no Dispo. Fica a dica. Trajes ainda não tá aberto. Fica de olho. Assim que tiver a votação de novo, aviso vocês aí em vídeo. Até porque é interessante, né? A gente tá votando aí e trazer personagens legais para o game. Dentro ali, na minha opinião, um dos melhores seria esses dali que eu citei pra vocês. Ah, você é a patrulheira do tempo, não é? Imagina. Eu vou cuidar dos visuais e dos modeletos por aqui. Ih, rapaz. Espero poder servir você. Geralmente cuidamos do estilo e cor de cabelos. Mas para patrulheiros do tempo que não tem cabelo, mudamos a forma da cabeça. Coroi. Não é incrível? Então, mano. A gente tem um cabeleireiro agora. Eita preula. Muito bom, aliás. Não precisa usar as esferas para mudar de aparência, velho. Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Vamos seguir no tiozão aqui. Pessoal, eu tô falando mais calmo porque eu tô muito cansado e eu tô bem bad. Então eu não vou tá muito animado nesse vídeo, ok? É porque eu não tô muito bem mesmo. Tá. Mas nossos serviços custam 10 medalhas. Tipo, cara, eu pago 10 medalhas, velho. Eu pago, velho. É muito melhor do que farmar esfera. Corre, cutira. Cada tira. Corre, espalha. Cada rola. Madinho gordinho lá atrás correndo, mano. Isso aí. Tem que fazer exercício, velho. Vai na fé. Se não estiver gostando de alguma coisa no seu visual e quiser mudar, basta reunir as medalhas. E nós damos um jeito. Até mais. Volte quando quiser. Mano, bagulho que tinha que ter desde o lançamento do jogo, né? Agora o Cotton City tem um estilista. Vá até a área de compras e converse com ele quando puder. Em troca de medalhas TP, o estilista mudará o seu penteado, o formato da cabeça ou até mesmo a cor da sua cabeça ou pele. O cara é um bronzeador ambulante, né, mano? Mas vamos dar uma olhadinha na interface do cidadão. Provavelmente é a mesma, é a mesma, cara. É a mesma aí de básica de customização, né? Quer fazer uma luxe, uma baby luxe? Tá aí. Quer fazer uma black luxe? Tá aí, ó, mano. Quer fazer uma super sem igual de luxe? Olha só. É na hora, véi. Pra quem queria saber a cor do tom da pele da luxe, é essa aqui de cima. Tinha gente me enchendo o saco e xaropando muito tempo por isso. Tá ali. Basicamente essa aqui, rosadinha. O cabelinho dela, o cabelo é o onze. Enfim. Dá até pra mudar o cabelinho dela, cara. Show, show. Cabelinho que eu curto bastante é este aqui, ó, mano. Fica muito kawaii mesmo. Da hora pra caramba, né? Vou deixar a luxinha clássica, a luxinha bonitinha, fofinha. Tá ótimo. E... Acabou? Olá, maipola. Só isso mesmo? É. Parada de evento mesmo que tá rolando seria a rotação. Por enquanto. Que eu já votei, né? Então, meio que assim. Já era. Cara, tem que... Nossa, o server demora pra parar uma bagaça esse negócio. Mas tudo bem. Então, interessante, pessoal. Aí tá funcionando, então. Por enquanto, atualização grátis. É isso aqui que eu vi. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Não vou delongar mais. Amanhã deve rolar a atualização. Se eu puder, eu compro DLC. A verba tá curta, pessoal. A gente vê, beleza? Aí eu devo estar gravando nos próximos dias pra vocês, tá? Mano... Trunks, para de interromper, véi. Carai, Trunks. Achei que você tinha parado de falar, véi. Tá. Nossa, tem um monte de portalha de boneco pra fazer, véi. Tá tudo atrasado esse negócio. Enfim... Trunks. Cala a boca, véi! Trunks? Cala a boca já? Shut the fuck up? Tá de boa? Chossegou o facho? Mano, se eu falar de novo, ele me interrompeu. Eu vou ficar muito puto. Mas vamos lá, véi. Então, pessoal. Próximo vídeo a gente continua, tá? Eu devo estar trazendo conteúdo da DLC. Como eu disse pra vocês, eu não tô muito bem. Então, é. Vai complicar bastante minha gravação de vídeos. Eu não sei por quanto tempo ainda produzo conteúdo pra vocês. Mas, na medida do possível, eu vou ir trazendo uma coisinha ou outra aí. Beleza. E... Melões na tela. Mas fico por aqui, então. Pessoal, um abração. Um bom jogo. Um bom anime novamente pra vocês. Espero que vocês se divirtam bastante. A atualização já tá no ar. Vote consciente, tá? É... Dispo para presidente. Vamos lá, mano. Vamos trazer o Dispo aí pro jogo. Vamos trazer o Disperso. E espero que nos trajes tenha o traje do Hieto. Que, pelo amor de Deus, é uma vergonha, mano. Pelo que eu vi ali, são só 5, 6 personagens. Então, nos trajes não tem lá tanta esperança também. Mas vamos seguir votando aí. Ver o que a galera vai escolher. E vamos torcer pra vir coisas legais, né? Pessoal, até a próxima. Um abraço. Até o próximo vídeo. Comentário à disposição aí. Se divirtam. E é nóis. E é nóis.